Pessoal, aqui é o Adrian e hoje eu vou estar dando uma dica de como ganhar muito dinheiro, ok? Então, hoje eu vou te ensinar a vocês. Primeiro, eu vou te dar uma dica, ok? Você vai querer montar esse negócio aqui e atirar nas naves. Aí quando você atirar, vai conseguir muito dinheiro. Aí, ó, você vai conseguir muito dinheiro, na verdade. Já vou te mostrar, gente. Você vai querer atirar nas naves, ok? Essa foi a dica. Então, eu vou... Vou tentar mirar nas naves, ok? Espera aí. É, eu não estou conseguindo, porque aqui eu estou com o celular na mão, ok? Aí, eu não consigo. Ué, espera aí. Está tampando a tela, gente. Muito bem, gente. Aí, ó, eu atirei em uma nave e eu ganhei muito dinheiro, é isso. Então, falou. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quererem mais vídeos, se vocês quiserem mais vídeos, eu vou fazer. Muito bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tchau! Tchau! Tchau!